É rapaziadinha, hoje estamos nos condôs, hein? Você é louco? Nos condôs, nos condôs hoje. Hoje aqui tá bom. Negocinho mais pra frente, né rapaziadinha? Negocinho mais pra frente. Seguinte, mano, a gente tá colando ali na mansão que o Cebozinho deu um salve pra colar, o Vini também, certo? Ali no Aruan, já estamos chegando aqui. A gente vai gravar tudo pra vocês, então já vai deixando um like, se inscrevendo aí, certo? Acompanha. Parece que já tem um pessoal ali já, mano. Já colou na mansão já no condomínio? Mano, primeira vez que eu tô colando aqui, mano. De verdade. Vou pedir pra vocês assistirem o vídeo do início até o final. Vai dar uma moral pra gente aí, certo? Parece que é aqui, o pessoal já tá aqui já. Opa! Bom dia! É aqui? Demorei, mas cheguei, hein? Cê é louco, mó correria, irmão. Ó o outro, já tá no carrinho de rolê, irmão, já. Tá maluco. Mas é, gente, acabou de chegar aqui, certo? Vamos tá mostrando pra vocês. Vai acompanhando, deixa o likezão e se inscreve. Vamos ver o que o pessoal tá aprontando aí. O que vocês tão aí fazendo aí de bom? Esperando, né? Cê é louco. Falaram que isso é safado, hein? E aí, na paz, irmão? Tranquilo? E aí, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa tarde, meninas. Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem? Ô, mó pertinho de casa dá 20 minutinhos, pô. E por que você fica demorando? É porque nós só almoçar, né? A balice fosse longe, hein? Não ia vir. A gente almoçou ainda. Não ia ter demorado. E o engraçado que a gente tá esperando é desde ontem, né? Pô, rapaziada, eu vou explicar pra vocês. Era pra mim ter vindo ontem aqui gravar um conteúdo com a galera, porém, tive que fazer outras coisas. E acabei encontrando ele no cinema. Fui assistir o cinema à noite. Se fosse combinado, não ia dar certo. Não ia dar certo. Eu falei isso pros moleques. E aí? Você falou? Falei. Falei pros moleques ontem. E aí, tá na paz, correria? Você tá me devendo uma visita lá em casa também, lá pra gravar um conteúdo com a molecada. Oxi, essa lata aqui. Caramba, vai falar que você tava soltando pipa. Oxi, a gente não sabe soltar pipa. Aí, Júlio, aí. Criado por vó. Você viu essa lata aí? Eu vi essa daqui, ó. Você é louco. O que? Chintou? Ah, não. Alguém pegou. Ah, isso aqui é quando alguém come linha. Tem cara daquele cara ali, ó. Você comeu linha e escondeu aqui, né? Pra ninguém pegar, né? Os caras soltam a pipa aqui? Não, de vez em quando. Olha o ruim daqui, que a gente só brinca com a linha, porque a pipa até agora não apareceu. Não aparece. Pô, tem umas pipa ali no carro pra gente brincar depois, pô. Fechou. Ah, tem uma dente de tubarão ali, né? Acompanha lá? Tá interagindo, compartilhando? Quero ver. Vai ganhar um trinta. Uma roca, uma carretilha e um saco de pipa. Vai ganhar um trinta. Como que é o seu nome aí? O meu é Luan, mas o mais conhecido como Menor. Menor? Você gravou uns conteúdos? Faz o quê? Tô esperando o meu rosto até hoje aí. Ô, louco aí, rapaziada. House 019. É o Vini ali que cê falou? É. Rapaz. Deixa eu... Da hora, hein? Caramba, bacana. Primeira vez que eu vim na mansão, depois que eu fui lá na Dubuzeira. Segunda vez que tô vindo na mansão. Quase que não vinha, né? Não, mas, pô, a gente já tá aqui já, né, meu mano? Quanta mensagem eu mando pra você? Para. Cê tá me devendo uma visita lá na quebrada, lá pra coitar os moleques, filho. E as meninas aqui, as meninas soltam pipa? Eu soltei na praia. Na praia? Eu adoro pegar na pipa. É? Ô, louco. Você é da onde? Eu sou de Sergipe. Sergipe. Lá tem pipa, né, Sergipe? Tem, tem pipa. Eu sou da terra do seu Brasil. É? Conhece? Esse aqui, ó. Vizinha. Esse aqui sonha com a pipa. Ô, louco. Cês gravam uns conteúdos de dancinha, é? Cês têm que me ensinar a dançar depois, pô. Eu morro, mas bora. Não sei por exemplo, vamos dar uma dancinha. Você é da onde? Eu tô de São Paulo. São Paulo. E você? Eu tô de Carioca. Carioca? Caramba. Eu sou da mãe Baiana. Baiana? Caramba, é tudo diferente. É bom que junta todas as culturas, é um aprende com o outro, né? Sim. Da hora. O maio não é o cebolo. Vamos lá. Vamos aí, vamos aí. Então é isso, rapaziada. A gente acabou de chegar aqui na mansão, certo? Vamos mostrar um pouquinho aí, ó. Tem muita bagunça aqui, o cebolozinho é bagunceiro? Não, tem que ser, né? Convívio, né? Aqui é o bar das meninas. Galera dormindo aqui. Oi, tudo bom? Na hora, rapaziada. Pô, eu tenho uma vontade de morar na mansão assim. Então vem morar aqui? Não, não. Pera, não é assim também, né? Eu fiquei um tempo na mansão do Toguro. Trancou, né? É a suíte, né? É a suíte. Tá louco. Mas tem lá em cima. Eita, tem a master? Tem. Caramba, dá uma... O Davo fazia vários conteúdos aqui, hein, Ju? Tem esse negócio lá em cima. Aqui dá mesmo, hein? Nossa, parça. Esse bagulho dá uma... É a parte do líder, o povo que se marca aqui. É? Tem gente que faz uma gincana valendo o líder? É. Aí o que mais destacar vai ficar o quarto do líder, mas tá arrumando, por enquanto. Tá arrumando, tá com ceboso o quarto do líder. É, ceboso. Tá com ceboso, não? Que é a cozinha, pá? Cozinha. Ó, rapaziada. A parte do jazer, a parte da cozinha. Olha lá o vinho lá. Olha ali, ó. Caramba, gigante aqui, hein? É o que, Vinnie Polo? E eu já tô levando a carretilha pra casa, Jazi. Esse aí é o Vinnie Polo. Ó o patrão aí, ó. Fala, meu chefe, belezinha? Cidade boa, senhor? Rapaz, olha pelo convite aí pra ter chegado aí, certo? Tudo bom, moça? E aí, vim conhecer aí a sua casa aí. Como é que é? Caramba, bacana aqui, mano. Vim mais essa aí, só fica falando de que vai vir, que vai vir, não vem, mano. Pô, mano. Viu que não saiu que eu falo isso? Pô, mas você tem que... Não, não foi, você falou? Não foi, gringoninho. Tem que... Já pegando no murcho ali, ó. Mas a pergunta aqui não quer falar. Você desenrola na pipa? Solta a pipa. Se não, os caras, esse dinheiro, os caras, é muita habilidade, né? Habilidade. Você é da Bahia? Bahia tem pipa? Tem. Muito? De espia, de sacola, né? Pode pôr. Não, de sacola não, cara. É, de espalhinha, né? Olha lá, olha. Olha lá, inventando já. Lá na mansão do Buzeira. Aí nós gravamos conteúdo lá, ele me deu um salve lá. Olha como que ele sabe soltar a pipa, ó. Olha que lindo. Ah, não, essa daí dá pra colar, hein? Essa pipa aí foi o seguinte, ó. Como que é o nome desse aqui lá, você mostra? Raya, né? É, a Raya. Ah, a Raya. A gente chama de Raya mesmo. A gente tava top, hein? Raya de plástico dá pra colar, pô. Você é louco? Pipero raiz ou Nutella? Que eu? É. Raizinho, filho. E o Cebozinho? Eu colo na quebrada direto pra soltar a pipa lá do Buzeira, não, do Toguro, cara. Do Toguro, lá no Emelino lá, né? Poxa, bota pra arregaçar lá. Sobra ninguém, não sei. É, procede essa velha dessa aí? É, ela todo domina, né? A vó dele, o pirador. Não, mas se vocês querem ver pipa, tem que colar a quebrada lá em Itacoa, pô. É? É, Itacoa. É? Mano, lá o bagulho é foda, mano. Tá no Instagram dele aqui, agora vendo eles dando pipa pros carros. Final de semana, filho. E você vê os moleque lá, 10 horas da minha casa, ô, pezoca, pezoca, me dá uma linha, me dá um pipa. Essa linha de tubarão aí, como é que é? É, é uma linha preparada pra combate. É a mais forte, é? É. A linha, é a melhor de todas. Inclusive, rapaz, se quiser adquirir a dente de tubarão, site na descrição aí, certo? A melhor linha de todas, vocês não vão se arrepender, fechou? Quanto é a linha, né, um carretel? Ah, tem de vários tipos. Tem de 3 mil, de 6 mil, de 12, depende do tamanho que você quer. Mais de 6 mil é quanto? 6 mil, acho que dá uns cento e pouco, por aí. Tem um site oficial, tá ligado? Só vende pelo site oficial, nada de Shopee, MercadoLibre. É, já tá ligado, né? Você sabe. E a rapaziada que segue, interage, compartilha lá no Instagram, a gente tá enviando também, né, rapaziada? Então ajuda a gente a bater um milhão, falta muito pouco, só seguir pra exaltar o Anderline lá, certo? Vambora. Pô, da hora a casa aqui, mano. Tem uma piscininha ali, pá. Tem piscina quente e banheiro aqui, ó. Ô, louco. Tem uma geladeira que a gente só, só deixa aqui a geladeira só de enfeite, pra botar as mulheres aqui dentro, quando tá castigo. Deixar como? No gelo? No castigo. Coração gelado, eu no gelo. Aqui é o banheiro aqui. Quem? É, eu vou prender tudo. Aí, ó. Eu quero prender a luz no banheiro, ó. Tá vendo? As meninas é assim, ó. Pra você que não sabe, é que é um pé de coqueiro, não tem o tamanho da porra. Você sabe subir no pé de coqueiro? Você. Pera aí, a Jala do Amor. Jala do Amor? Pera aí, pera aí. Caramba, cebuzinho. Aqui você tranca e sai grávida. E aí, Juninho? A caverna, hein? A caverna? A caverna acontece tudo. Tem até a casinha ali, ó. Você pode participar aí da Jala do Amor. Ah, dependendo de quem entrar aí, eu fico ruim. Olha o Juninho. Vocês que são crianças não podem ver essa cena, mas sobe a câmera, a menina fica sentada. E aí, pera aí. Pesadinha. Cenas maiores de 18. Quem entendeu, entendeu, né? Pô, mas aqui... Você é louco, dá pra soltar vários pipa, mano. Pesadinha, pá. Se os caras subirem, eu vou subir. Não tem uns pipa lá no carro, lá, mano. Tem lá? É. Aqui geralmente cai uns pipa, pá, ou não? Tipo... Ah, de vez em quando. De vez em quando. De vez em quando, quando os vizinhos é ruim. Pô, só não vou dar um tibum, porque... Tá suja a água, né, velho? Pô. Você é bozinha, né? Mano, eu não vou tudo do topo. Quem pegou, pegou. Pô, da hora, mano. Vou colar mais vezes aqui. Mas você tá me devendo uma visita lá também. Tá ligado? Você é louco? Vocês é convidado já, filho. É. É. Vocês é convidado lá. Tem a prometida. É com o novo daqui lá. Hã? Vinte minutos. É do lado, pô. Morou, morou? Vem, vem. O quê? Mandadinho? Aí, ó. Oxi, é uma peixinha? Uma flechinha? Sim. Oxi, vamos pegar. Não vai pegar, não? Aquela janelaria. Vou pegar pra vocês. Ali é um quarto? Como é que é? Vou ensinar vocês como é que pega. Ah, não. Você não vai subir aí, não, né? Bota aí, ó. Bota aí, bota aí. Ah, não. Poxa, tem já deu um de vidro. Até é de vidro, servozinho. Cuidado, servozinho. Pera aí, parceiro. Olha lá, rapaziada. O bicho é louco mesmo. Mostra aí, mostra aí. Mostra aí essa flecha aí. Tá, poxa, rapaziada. Logo uma laminada. Traz aí, traz aí. Pode parar que deve ter caído depois, hein? Ei, vamos subir essa daí agora pra você descer? Ah, eu não sei subir. Não sabe descer. Não sabe descer. Cuidado, João, cuidado. Não, eu sei descer, velho. Ó, tá inventando, rapaziada, ó. Não, eu sei descer, pô. Cuidado, mano. Relaxa, mãe. Cuidado, Cebola. Olha, mano. Bicho, é loucão, né, mano? Nossa, mas olha a flecha que caiu aqui. Ah, essa daqui já é minha, hein, Cebosinho? Oxe, já vou levar embora já. Mas olha como os caras colaram aqui. Só o vizinho que não pode ver. Quando você for sair no condomínio, tem que esconder. Tem que esconder, né? Não tem não, e finaliza. Ah, pode parar. Aqui é só os criados por vó, criados em condomínio. Você é louco. Olha aqui, ó. Quando eu falo que o Viné não sabe saltar pipa... Não sabe, né? Pô, na Bahia eu não sabia que tinha tanta pipa, não. Tinha bastante pipa. Na Bahia tem pipa mesmo? Tem. Caramba. Mas na minha cidade não tem, não. Não é igual aqui, igual os carapazes. Mas eles tem festival lá, tipo... Não, para a verdade, sua sonsa. Suas... Não, mas tipo, na minha cidade não, mas o lugar que tem mais população deve ser. Sim. Tipo, ali lá em Salvador deve ser foda. Salvador. É, mas é mais por temporada também, né? Na minha cidade só aparece de uma vez em quando. Vitória, já ouvi falar já. Ah, é mesmo. Nós faz pipa lá, na minha cidade. Sua cidade é onde mesmo? Nós vai lá no sítio dos outros, rouba a paella de coqueiro, descasca... E faz a pipa. E faz pipa com a paella de presente. Já fomos a pipa no Rio de Janeiro? Já, estava lá semana passada. Você é louco, lá os caras desenrolam, tá? Você fuma naquilo, Viano? Não, fuma não. Não fumo, não bebo. O cara aí nem transa. Aí você não sabe. Ô, papo reto, deixa eu falar. Sua cidade é onde mesmo? Sergipe. Sergipe, lá eles falam papagaio? Ou não? Eu quero papagaio. É uma pipa. É uma pipa. É uma pipa, não é uma pipa, não é uma pipa, não é uma pipa. É uma pipa, não é uma pipa, não é uma pipa, não é uma pipa, não é uma pipa. É que tem alguns estados do Brasil que a galera chama de papagaio a pipa, entendeu? Por isso que eu estou perguntando. Mas aí é pipa. É pipa, né? É pipa. Mas é a pipa ou é o pipa? A pipa. É o pipa mesmo. Depende do lugar. O pipa. O pipa. Depende do lugar, é. Vamos brincar de pipa. Vamos soltar a pipa. Vamos soltar o pipa. Tem gente que fala assim. O pipa eu não... Não, na minha cidade não vai não, cara. Não? O nome desse... É pipa, pipa. O nome desse aqui é flechinha. Tem a raia também que chama. A raia é essa daqui, ó. Sem rabiola. Não vou mentir, não. Nunca vi uma dessas no seu egipto, não. É diferente, né? Isso é mentirosa. É porque você saiu lá mais longe, né? Isso aí é a tecnava. É mentirosa. Tá mentindo. Tá mentindo que dessa daqui não tem. Nós fazemos um quadradão lá. Não, fazemos cartola também. Não, com três palitos. Com cartola e os palitinhos assim, ó. É, com três palitos. Os palitinhos. É mó legal o sotaque. Serol. É, bacana. Serol? Sotaque serol? Serolzinho. Serol machuque. Se nós formemos sucate. Sucate. Sucata, sucata. Você é o mesmo sotaque e eu e o homem é o mesmo sotaque. Pô, da hora. Que gostei, hein, mano? Vou ter que voltar aqui pra gravar mais um conteúdo. Quem que é o melhor do relo aqui? No pipa? Nada, eu não sei sotaque. Até agora tem ninguém pra ganhar de mim aqui, mano. Ah, não. Ele vai ter que tirar um relinho, né? Ele é o único que fica soltando dentro do quarto lá com o ventilador, Sachi. Esse daqui é mais difícil, né? Porque o ventilador só fica o vento pra baixo. E a pica do mesmo assim fica no alto. Ô, menor. Quem que é o melhor aqui da casa no pipa? Ó. Quantos anos você tem? Tenho 15. 15? Quebrada, né, pai? Qual que é a sua quebrada? Matão, né, Sumaré. Sumaré. O único que eu vi foi que ele sobe é o pitinho dele que fica fazendo o goleiro. A mãe da minhota. E aí, menor, qual foi? Ela é ruim, ela é lá da Bahia. Sabe aqueles caixões? A minha mesma falou que tem a minhota e a minha amiguinha. Vixe, confirmou aqui esses derros, verdade? Deixa ela. Até pegue ela de jeito. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai, filho. Vai, filho. A Júlia vai soltar a pipa sem linha. Oi, Júlia. Vai soltar a pipa e soltar a rapi, ó. Não, não sei. Não, não quero ninguém soltar a pipa. Não. Toma, come! Toma, come! Toma, come! Yeah! Vai subir uma altura, amor! Aí, não tô bom. Você vai fazer completo, cortar e aparar, fatiar? Não, de que é? Só vai passar e deixar embora, né? E é uma máquina. Como é, amigo? É uma máquina? É uma máquina. Já vou, Júlia. Não, mas o final vem sol. Vai cortar e deixar embora. Vai queimar esse forninho aqui, ó. Pô, bacana, rapaziada. Mano, fazer o seguinte. É, rapaziada, ó. Aí, vou marcar pra vir aqui, então, gravar um conteúdo de relo. Verdade. Desafiar você no relo, no pipa. Ah, eu vou fazer diferente. Vou na sua quebrada, irmão. Vai mesmo? Tá demorando, então. Porque se for aqui, vai ser muita humilhação, tá ligado? Eu vou de casa, né? Eu vou de casa. Quero ver. Aí, Júlia, ó. Tá convidado. Eu vou, vou... Oxe, quando você quiser brotar lá no final de semana. Sábado, sábado, domingo, lota. Ó. Vou botar os menorzinhos pra te coitar, tá? Quem, cortar aqui aí. Oxe, Rogerinho, Joãozinho. Já vou avisar aqui, cara. Os menorzinhos de... Vai levar tapa na orelha, ó. Aí. Falando em tapa na orelha, rapaziada. Ó, o Cebozinho tá mostrando os vídeos dele aí, ó. Ele toma uns tapas nervosos. Quem não acompanha, segue ele lá no Instagram, ó. Viagem, campeão do que a Rolta. Vocês vão ver, rapaziada. Meu, Brasil. Eu não tô... Segue lá, arroba Vinipolo. Vinipolo e o da Mansão. E o da Mansão também, bota. Rolos 019. Vou deixar na descrição aqui, rapaziada. Precisa acompanhar o conteúdo deles aí, certo? Que a gente vai fazer umas colab legais. Acompanha os conteúdos, fechou? Deixa o likezão, se inscreve no canal. Valeu pelo convite, Cebozinho. Vire também aí. Vamos deixar o bordão aí pra galera pegar? Como é que é? E esse é o meu vídeo da Asa, hein? 019! Bora.